Bom dia, que a paz de Deus esteja com você e permaneça durante todo o seu dia, que a sua vida seja abençoada grandemente e que o Espírito Santo que habita em você direcione os seus caminhos, com sabedoria, amor e luz. Hoje é terça-feira, dia 14 de abril de 2020. Vamos entrar em comunhão com o nosso Pai. Senhor, ajude-me a sentir em cada minuto do meu dia a sua presença comigo. Quero sempre estar disponível a sua palavra. Quero que a minha comunhão contigo seja tão verdadeira ao ponto de eu ser sua imagem e semelhança para os meus irmãos. Quando eu clamar por ti, ajude-me a compreender a sua vontade em minha vida, para que eu possa seguir sempre o seu caminho. Eu te peço, meu Deus, que esteja sempre comigo e que me blinde com o seu poderoso sangue. Vamos orar, Pai nosso, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque eis a luz, a verdade e a vida. Amém. Obrigada, meu Deus, pelo seu refúgio e sua fortaleza em mim. Vamos orar o Salmo 27, para que tenhamos a proteção divina e a misericórdia do Pai. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, Mesmo assim, estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu tempo. Pois no dia da adversidade, ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então, triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios, com aclamações. Cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo a Senhor. Tem misericórdia de mim, responde-me. A teu respeito diz o meu coração. Busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face. Não rejeites com ir o teu servo. Tu tens sido o meu ajudador. Não me desampares nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduze-me por uma vereda segura, por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso, esta certeza eu tenho. Viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor. Seja forte. Coragem. Espere no Senhor. A palavra do Senhor para hoje está em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A nossa fé precisa ser renovada dia após dia. Não precisamos ver o ar para saber que ele existe. Da mesma forma, não temos que ver Deus para acreditar que ele nos acompanha, nos protege e nos abençoa. Quando perdemos a fé ou sentimos que ela está enfraquecendo, devido a dificuldades que aparentemente não possuem solução, devemos orar sem cessar, para que todas as dúvidas, medos e inseguranças sejam eliminadas da nossa mente. Um dos lugares que o inimigo ataca é a nossa mente. Ele faz que nós acreditemos que nada vai melhorar, nada dará certo e que os nossos problemas não terão fim. E isso não é verdade. A realidade atual pode ser complicada, mas a nossa fé deve permanecer inabalável, pois Deus não demora, Deus capricha, e nada é impossível ao que crer. A confiança em Deus deve ser fortalecida mediante a oração. A força de uma oração move montanhas, e quando ela é feita de coração, cria-se uma intimidade com o Pai, e é através dessa intimidade que é obtida a confiança, a confiança que existe um Senhor que cuida de nós. Vamos orar ao nosso Pai. Meu Deus, estamos aqui diante de Ti e viemos implorar a Sua vontade, a Sua piedade e a Sua misericórdia. Quero honrar o Seu nome em minhas atitudes e quero merecer o Seu sacrifício pela minha vida. Me auxilie a viver conforme os Seus mandamentos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu peço que haja com providência na vida de cada pessoa que ouve agora, pois só Tu sabes o que se passa em cada coração. Faça morada em cada casa e traga a paz e a união para cada lar. Inunde cada vida com Sua alegria, Sua luz e Sua harmonia. Traga prosperidade e fartura a cada filho Teu. Abençoe sua vida financeira e profissional. Conceda novas oportunidades de emprego a quem precisa e de sucesso a todos nós. Livrai-nos de qualquer injustiça, injúria ou falso testemunho. Proteja-nos de toda e qualquer obra do mal e nos fortaleça diante do desânimo, perante as dificuldades. Bloqueie todas as influências do adversário. Cura qualquer enfermidade. Alivia a dor e a angústia e sustenta-nos diante do fardo pesado. Elimina o cansaço físico e mental e revigora as nossas energias. Nos permita viver em Teu caminho, pois Tu és o poder, a glória e para sempre. Pai, entrego a Ti todas as intenções colocadas nesse momento de oração. Que o Senhor trabalhe em favor de cada causa e torne o impossível, aos nossos olhos, um milagre divino. Traga a resposta para cada pedido realizado. A paciência para guardar o Seu tempo certo e a dádiva de um coração agradecido. Refrigera os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas lembranças. Vamos orar o Salmo 121 para nos mantermos firmes na fé e na confiança em Deus. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O Seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o Seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal. Protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Meu Senhor, que as Suas bênçãos sejam derramadas sobre todos que invocam o Seu nome e que o Seu amor faça morada nos nossos corações. Que a Sua presença luminosa seja guia no dia de Seus filhos e que Sua mão paire sobre nós, nos trazendo proteção. Que saibamos reconhecer os Seus propósitos em todos os acontecimentos do nosso dia e que saibamos tomar sábias decisões. Que a Sua companhia seja permanente, nos trazendo conforto e confiança, pois a Ti pertencemos, meu Senhor. Se for da vontade do nosso Deus, voltaremos amanhã. Abraços de luz. Assim seja. Amém. Amém.